E aí E aí E aí Obrigado pelo luta aí viu Pela parte que me toca mas Você tá ramando Cavaloso Acho que acabou porra É só o que É só o que Porra agora eu tô tirando Eu tô me sentindo porra por aí Eu já matei vários caras desse jeito Pulando e matando em baixo E aí 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 Nossa Ae E aí E aí Quase que eu não matava o cara, atirei no cara, achei que o cara tinha morrido, parei de atirar e o cara tava vivo ainda Tá chamando? E eu tô boa Ele tá feliz porque estamos ganhando mais de 7 partidas hoje já e ele tá mais feliz Ó meu filho da puta, morra aí praga